Veja você o que esta noite aconteceu Meu grande amor, me confessar que não é meu Tantos projetos fiz, sonhos de um coração Coisas que o amor não diz Sem emoção Logo a mim que sou, tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí E a saudade a mim E colher Tantos projetos Tantos projetos fiz, sonhos do coração Coisas que o amor não diz não Sem emoção Logo a mim que sou, tão sentimental Aconteceu Tanta gente aí E a saudade a mim Escolher Tantos projetos Eu disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço Conheço bem Tuas promessas Outras Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai Vai ser E que tu mudes Amém. Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Só Deus que está no céu Sabe dizer da minha angústia Faz horas que passei Do desespero sem você Foi bom nada lhe contarem Bem bom não acreditarem Pois Deus que ouviu meus as Também achou demais Eu sei que até você Há de pensar que isso é mentira E eu pouco me importei Eu sempre falo por falar Eu mesmo tenho horror de mim Vergonha de chorar assim Mas Deus que me escutou Quase chorou Eu sempre falo por falar 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 Eu mesmo tenho horror de mim Vergonha de chorar assim Mas Deus que me escutou Quase chorou Eu sempre falo por falar Eu sempre falo por falar Eu sempre falo por falar Precursoras De primavera En Madrid Aparecen Las violeteras Que pregonando Aparecen golondrinas Que van piando, que van piando Llevelo a usted, señorita No vale más que un real Compreme a usted este ramito Compreme a usted este ramito Pa' uscirlo en el local Llevelo a usted, señorita No vale más que un real Lleveme a usted este ramito Lleveme a usted este ramito Pa' uscirlo en el local No vale más que un real No vale más que un real Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted este ramito Lleveme a usted este ramito Pa' uscirlo en el local La violetera Lleveme a usted Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted Lleveme a usted Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted, señorita Lleveme a usted, señorita Preguntila Ellerleveme a usted Música 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 Música